Bom pessoal, tudo bem? Então chegamos a nossa segunda aula a respeito da sociedade e da economia açucareira no Brasil. Na aula passada, nós havíamos estudado, primeiro, o que significa açúcar, segundo, como funcionou a chegada deste cultivo da cana na Europa, terceiro, analisamos quando Portugal começou a produzir a cana-de-açúcar em uma de suas colônias, no caso, a Ilha da Madeira, e como esta produção na Ilha da Madeira motivou e incentivou os portugueses para que eles inserissem esse ciclo econômico, inserissem essa cultura do cultivo da cana-de-açúcar no nosso país, no Brasil. Nessa aula de hoje, a gente vai estudar, basicamente, a estrutura da empresa açucareira, a estrutura de toda a unidade produtora do açúcar, correto? Então nós vamos partir desde o sistema produtivo, como funcionava o sistema produtivo, e no segundo momento, finalizando a nossa aula, a gente vai analisar a unidade produtora, que no caso da economia açucareira, era o engenho, correto? Bom, antes de começarmos o conteúdo, não esqueça de curtir esse vídeo, não esqueça de se inscrever em nosso canal, e não esqueça, por favor, de compartilhar o conhecimento. Se essa aula, ela foi importante para você, e você sabe que esta mesma aula vai ser importante para outra pessoa, compartilhe o conhecimento, compartilhe o nosso conteúdo, e não esqueça desse beabá básico, eu sei que cansa, eu sei que enjoa, tem que ficar falando isso toda a aula, mas para nós, produtores de conteúdo, é muito importante quando você curte, quando você se inscreve no canal, quando você compartilha o que a gente está produzindo, quando você compartilha o conhecimento, correto? Sem mais delongas, vamos então para a análise do conteúdo, para a análise da temática que nos interessa, que é o sistema produtivo. Galera, é muito importante que a gente entenda a teoria produtiva colonizadora dentro do Brasil, durante a economia açucareira. Nós temos uma relação colonial, isso vocês já estudaram, entre Brasil e entre Portugal, ou seja, durante mais de três séculos, nós fomos colônia de Portugal. E quando nós temos uma região que tem esse status de colônia, obviamente, em regra geral, a metrópole, ela quer que a colônia, de certa forma, contribua com a sua riqueza, contribua com os seus rendimentos, contribua com o seu desenvolvimento. Tudo isso motivou toda a ideia do empreendimento açucareiro no Brasil. Portugal precisava de algo lucrativo e toda uma série de situações favoráveis nós encontramos no Brasil, naquele período, lá no início do século XVI, e por conta disso nós tivemos a inserção do cultivo da cana-de-açúcar. Falado isso, nós precisamos entender a teoria básica de como funcionou o empreendimento açucareiro. E agora que nós chegamos, há um termo chamado plantation. Vocês vão escutar falar muito nesse termo, vão ler muito esse termo quando vocês estiverem em contato com questões, com textos e com materiais que trabalham em economia açucareira. Plantation nada mais é do que uma ideia que une quatro elementos. E essa ideia que une quatro elementos basicamente vai estruturar a economia açucareira no Brasil. É claro que há atualmente uma série de teorias históricas que discutem alguns desses elementos e nós chegaremos a essas discussões. Nós analisaremos, por exemplo, que nós podemos discutir a respeito da monocultura e a respeito, por exemplo, dessa economia basicamente só voltada à exportação. Porque a gente vai analisar, nós vamos ter um sistema econômico complementar muito importante no país durante o ciclo áureo-açucareiro. Então nós não teremos nesse período só a produção de açúcar. Mas em teoria, e é isso que você precisa memorizar, se o seu interesse é provas de vestibulares, provas de concursos e provas de Enem, você precisa saber desse conceito do Plantation que diz basicamente o seguinte. Nós tínhamos uma produção açucareira centrada em regiões produtoras chamadas de latifúndios, ou seja, grandes propriedades, imensas propriedades. Nessas propriedades nós tínhamos preferencialmente o cultivo da cana-de-açúcar, porque o cultivo da cana-de-açúcar durante muito tempo dentro do nosso país foi o nosso principal produto, foi o nosso principal produto de exportação. Nós temos a escravidão, tanto a indígena quanto a africana, enquanto mão de obra para as áreas produtoras, as grandes fazendas, as grandes propriedades, e para que nós pudéssemos trabalhar essa monocultura do açúcar. E nós temos um produto que depois que ele é trabalhado nessas grandes áreas pela mão escravizada, ele é direcionado sobretudo para exportação. Então, quando nós falamos de Plantation, nós precisamos lembrar de latifúndios, de monocultura, de escravidão e de exportação. E agora que a gente vai destrinchar cada um desses elementos. Quando nós falamos que a economia açucareira era centrada em grandes propriedades, nós precisamos entender onde estavam essas grandes propriedades. Se você gosta de história do Brasil, provavelmente você vai falar o seguinte. Professor, quando eu estudo a divisão territorial brasileira durante o período colonial, eu enxergo que o território brasileiro era todo demarcado com capitanias hereditárias. E que essas capitanias, cada uma tinha o seu capitão donatário. Esses capitães donatários, eles estavam regimentados tanto pela carta de doação que legitimava a posse, quanto pelo foral onde tinham os direitos e os deveres. E havia ainda, enquanto um direito do capitão donatário, algo chamado de sesmaria. Como assim, professor? Professor, então imagina que eu sou um capitão donatário, eu tenho uma grande extensão de terra. Eu herdei uma grande extensão de terra por conta da nomeação, por conta da carta de doação que o rei português me entregou. Agora eu sou, em tese, dono de uma porção de terra gigante. Só que eu não tenho, muitas vezes, nem recursos e nem conhecimento e nem tempo e nem experiência para conseguir fazer que toda a minha região, ela seja aproveitada economicamente, ela tenha um desenvolvimento social, cultural, somente com a minha iniciativa. Então o que eu faço? Eu tenho uma grande porção de terra e eu posso pegar partes dessa porção de terra e ceder, como se fosse arrendar a outras pessoas. Eu estou arrendando lotes de terras para que pessoas por mim designadas cuidem dessas terras. E é basicamente onde nós temos os latifúndios durante esse período de economia sucareira no Brasil. Então, quando nós falamos de grandes áreas fundiárias produtivas, nós estamos falando basicamente de áreas que surgiram a partir da doação, a partir do arrendamento de sesmarias, correto? E quando nós analisamos a economia sucareira, a gente sabe, nós vimos na última aula, que essas sesmarias produtoras de cana-de-açúcar e muito importante na economia sucareira, ao longo do tempo, vai ficando centralizada, sobretudo na região nordeste brasileira. Então hoje, quando você pega um mapa do Brasil, a região nordeste era onde nós tínhamos a grande maioria das sesmarias dos latifúndios produtores de cana-de-açúcar e muito importantes em toda essa estrutura produtiva do açúcar, da cachaça e vários outros produtos a esse cultivo relacionados, correto? Então é muito importante que a gente entenda essas questões. É claro que a gente não vai ficar centrado somente na análise do latifúndio, mas é importante que você entenda essas áreas produtoras, essas grandes extensões de terra. Bom, eu sei então que essas grandes extensões de terra eram extremamente importantes e era justamente nessas grandes extensões de terra que nós tínhamos e que a gente vai analisar daqui a pouco em nossa aula, que eram os engenhos, a unidade produtora. Só que nessa unidade produtora, que a gente vai analisar daqui a pouco, nós tínhamos uma economia basicamente centrada no que nós chamamos de monocultura. Ou seja, a maior parte da extensão produtiva dessas terras é onde nós tínhamos a cana-de-açúcar. Então, grande parte, a maior parte das sesmarias produtivas, dos latifúndios produtivos, estavam com este tipo de plantio, com o plantio da cana, com o plantio da cana que está desenhada aqui no quadro para vocês. Não ficou perfeito, mas dá para a gente entender todas essas plantações que existiam nos latifúndios, correto? Nós sabemos que nesses latifúndios, no cultivo da cana e também da própria economia complementar a cana que havia e que vai ser tema da nossa próxima aula, nós sabemos que, basicamente, quem trabalhava eram pessoas submetidas à situação de escravos. Eram pessoas escravizadas. E essas pessoas escravizadas, normalmente, quando nós falamos de escravidão associada à economia açucareira, muitos alunos só aprendem a respeito da escravidão ou da escravização dos africanos. E aqui nós temos tanto indígenas, então nós temos tanto os nativos, que eram chamados por muitos como os negros da terra, e nós temos também os africanos. Então, nós tivemos engenhos onde parte da mão de obra era formada de nativos, sim, mas a base dessa mão de obra, ao longo do tempo, foram os africanos. Vamos estudar também a respeito de por qual razão houve essa substituição muito grande ao longo do tempo. Por que foram deixando de lado a escravização nativa e por que foram focando na escravidão dos africanos. E, claro, é sempre importante, como foi falado na aula passada, esse nosso conteúdo vai ser espaçado em alguns vídeos. Então, muitas discussões nós ainda teremos na próxima aula. E são discussões que vão complementar bastante isso que vocês estão vendo. E a respeito de qual era a motivação de toda essa produção, basicamente nós tínhamos um interesse exportador. E quando nós falamos para onde ia preferencialmente esse açúcar, nós estamos falando basicamente da região da Europa, da região do velho continente. Mas isso também é relativizado, porque nós tínhamos uma produção da própria cachaça, que era também direcionada para a própria África. e que era tanto um produto que era vendido, como era também matéria de troca por negros escravizados. Então, nós temos, nesta primeira parte da aula, uma explicação, um deabá do que era o plantation. Era com base em toda essa estrutura produtiva que era centralizada à empresa açucareira. Só que quando nós falamos de açúcar, quando nós falamos de cana-de-açúcar, e agora eu venho para a outra parte do quadro, é necessário que a gente entenda como que funcionava essa estrutura, essa unidade produtora. Quando nós falamos de unidade produtora, nós estamos falando essencialmente dos engenhos. Engenho, que era uma grande estrutura produtiva. Se a gente para para analisar, pessoal, a significação, o significado do termo engenho, basicamente, lá no início, na sua origem, era um local, era uma construção, era um empreendimento, onde aconteciam todas as atividades direcionadas à economia açucareira. Acontece que, com o tempo, pessoal, isso aqui acabou virando como se fosse um mini mundo dentro de um Brasil colônia. É claro que o que eu vou falar aqui agora, pessoal, é só a nível de exemplificação. Mas imaginem que nós tivéssemos um mapa do Brasil e várias bolinhas lá no Nordeste. Cada uma dessas bolinhas era uma estrutura produtiva gigante. Eram os engenhos. Nós tínhamos ali um mundo que a gente pode chamar de engenho. O engenho continha casa de purgar, continha casa das caldeiras, continha capela, continha casa grande, continha senzala, continha o local onde eles plantavam a cana, o local onde eles plantavam ali outros alimentos para sua subsistência. Ou seja, era um mundo mesmo. Era como se fosse guardado as devidas proporções uma cidade hoje. Então, cada engenho, os engenhos grandes, os engenhos mais importantes, os engenhos reais que a gente fala, esses engenhos eram grandiosos. Nós tínhamos microestruturas dentro do Brasil colônia. E agora a gente precisa entender como que funcionava esse engenho. Então, como eu havia falado para vocês, nós tínhamos, obviamente, o plantio da cana. Então, esse engenho, essa micro ou macroestrutura, ela tinha uma área de cultivo, ela tinha uma área de plantação, que vocês imaginam que era uma área muito extensa. Então, nós tínhamos grandes porções de terra onde nós plantávamos a cana de açúcar. Correto? Nós pegávamos essa cana, então, nós tínhamos a mão de obra que ela acolhia essa cana e levava essa cana para um local chamado de moenda. Chamado de moenda. E aqui tem algo importante. Quando nós temos um engenho em que a moenda, em que a força motriz era algo hidráulico, nós temos um nome. E quando nós temos um engenho onde a sua força motriz ela é direcionada pela energia humana, pela atração animal, ela tem outro nome. Então, vou explicar para vocês. Então, aqui na moenda, nós podíamos ter tanto essa moenda ela sendo motivada, ela tendo a sua energia a partir da água, a partir de algo hidráulico, a partir de algo hidráulico, então, uma moenda hidráulica, ou nós tínhamos aqui o que nós vamos chamar da força, força animal ou humana. Com certeza, vocês já viram imagens dos livros de história onde você tem escravizados movendo aquela moenda para eles conseguirem extrair o caldo da cana-de-açúcar. É isso que eu estou falando quando eu digo força animal ou humana, porque nós tínhamos também moendas que eram motivadas que eram ali movimentadas por bois, por outros tipos de animais. Correto? Quando nós temos um engenho que ele tem moendas hidráulicas, nós chamamos de engenho real. Olha que interessante. Engenho real. E quando nós temos engenhos onde essa força ela é ou pelos animais ou pelos seres humanos, nós temos o que nós chamamos de engenho de trapiche. Engenho de trapiche e engenho real. Então, nós extraímos a cana, nós colhemos a cana, levamos para a moenda, essa moenda pode ser tanto movida por energia hidráulica, quanto pela atração animal ou pela força humana. E o que nós fazemos aqui? Nós extraímos o caldo. Então, é nesse momento que nós temos na moenda o caldo. Depois que nós temos lá uma série de recipientes com o caldo da cana de açúcar, com o suquinho da cana, o que a gente faz com esses locais onde você percebe que tem aqui dentro o caldinho? Você pega esse caldo e você leva para uma outra estrutura do engenho que se chama Casa das Caldeiras. Nessa Casa das Caldeiras, sabe o que você vai fazer? Você vai engrossar esse caldo. Você vai, a partir de algumas técnicas, transformar aquele caldo no melaço. Então, olha os passos. você colheu, você levou para a moenda, você extraiu o caldo, você pega esse caldo, você leva para a Casa das Caldeiras, você fica ali mexendo até transformar aquilo num melaço. Quase uma rapadura. Aí depois, o que você faz? Você leva esse caldo que já está grosso, você leva esse caldo para ele descansar e para ele começar a tomar forma e para ele passar, inclusive, por um processo de branqueamento do açúcar na Casa de Purgar. É nessa Casa de Purgar que nós temos uma das últimas etapas do açúcar, onde aquele caldo ele vai descansar, ele vai condensar, você faz todo um processo de embranquecimento, aí você tem lá os pães de açúcar, aí você encaixota esses pães de açúcar e você direciona para as áreas de consumo, para as áreas de exportação. Quem fazia esse trabalho, Tiago? Como nós já vimos, os escravizados. Em períodos de colheita, em períodos realmente cruciais para a produção, esses engenhos, eles funcionavam ali 18, 20 horas por dia e esses escravizados, eles estavam ali trabalhando. As taxas de acidentes eram elevadíssimas, morriam, claro que esses números variam, mas entre 5 a 10% dos escravos morriam devido a essas exaltivas jornadas de trabalho. Então era dessa forma que funcionava basicamente a produção. A estética está se questionando, Tiago, mas só isso? Cadê as pessoas que trabalhavam na manutenção, na montagem do engenho? Cadê as pessoas que trabalhavam, por exemplo, em outras áreas produtivas? Calma, gente, nós vamos ter uma parte que a gente vai analisar na próxima aula a sociedade, a economia complementar e como que funcionava esse mundo dos engenhos. É importante também que você lembre que aqui nos engenhos nós tínhamos, dentro daquela estrutura, nos engenhos maiores, capelas, isso aparece muito em novela. Normalmente quando nós temos novela de época, novela que se passa nesse período da economia açucareira, nós temos sempre um padre ali junto com a família que é a dona do latifúndio, que é a proprietária do latifúndio. E esse padre está ali todo dia. Por quê? Porque nós tínhamos muitas vezes a própria capela dentro do engenho. Nós tínhamos também a casa grande, que era a moradia do proprietário, que era a moradia do senhor de terras. Vamos falar bastante sobre o senhor de terras na próxima aula, inclusive voltaremos a falar sobre casa grande. E nós tínhamos o que a gente pode chamar de local de descanso, de local de repouso, porque não era necessariamente a casa, porque os escravizados trabalhavam em jornadas absolutamente desumanas, que era a senzala. Inclusive temos um livro chamado Casa Grande Senzala do Gilberto Freire, que eu recomendo, se você tiver tempo, que você leia, para que você entenda como que funcionava toda essa sociedade. A respeito de todas essas questões produtivas, nós temos ali vários livros, várias bibliografias que trabalham como que funcionava essa dinâmica açucareira. Sempre lembrando que para a instalação de um engenho não era barato. E vocês já viram que para a instalação do engenho, muitas vezes, os proprietários, eles tinham que recorrer a empréstimos, eles tinham que recorrer a financiamentos, sobretudo durante um longo tempo dos holandeses. Beleza? Bom, era isso que eu queria trabalhar com vocês nessa aula. Na próxima aula a gente vai trabalhar algumas peculiaridades, ou seja, existiam, por exemplo, senhores que tinham áreas de cultivo, mas não tinha toda essa estrutura e que só plantava cana? Sim. Existiam outras pessoas nesse mundo do engenho, nesse mundo açucareiro? Sim. Então, tudo isso a gente vai estudar na próxima aula. Só queria que vocês tivessem uma noção de como funcionava a estrutura produtiva, como funcionava a cadeia produtiva e dentro também da economia complementar que a gente vai estudar na próxima aula, eu vou falar sobre um outro produto que era produzido dentro dessas estruturas, que era a própria cachaça, que eu não falei nessa aula. Correto? Bom, espero que tenham entendido, espero que tenham gostado, espero que estejam aprendendo. Não esqueçam que se você gostou dessa aula, se você gostou desse vídeo, curte, se inscreve em nosso canal e compartilhe o conhecimento. De verdade, muito obrigado e até a próxima aula.